Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, na aula de hoje nós estaremos fazendo aqui uma caricatura através de uma fotografia, tá? Vamos transformar essa foto em caricatura aqui no CorelDRAW, estilo essa que você está... Estilo essa não, exatamente essa aqui que você está vendo. Então nós vamos fazer essa caricatura através desta foto aqui no CorelDRAW, tá bom? Aqui o desenho ainda não está terminado, tá? É porque eu já estou com a prévia aqui e eu queria já mostrar para vocês antes de dar início à aula. Mas nós vamos adicionar ainda aqui brilho, luz e sombra, tá? E ainda vamos adicionar os fios do cabelo, a barba ainda. Então esse desenho vai ficar, no final vai ficar muito bacana aí, ok? E para isso nós estaremos utilizando o CorelDRAW. Então vamos abrir aqui o nosso CorelDRAW na versão 2018, mas você pode utilizar qualquer versão do Corel que você tem aí. Antes de começar essa videoaula, peço a você que inscreva-se no canal, caso ainda você não seja inscrito no canal, e ative o sininho receber notificações para você ser avisado quando eu postar os próximos vídeos. Esta aula será dividida em três partes. Na primeira parte nós estaremos fazendo somente a cabeça e na segunda parte vamos fazer o cabelo, fazemos detalhe, a luz, a sombra do rosto e também a barba. Na terceira parte estaremos fazendo o corpo do personagem, tá bom? Então é isso aí, vamos começar a nossa aula. Então vamos lá, com o CorelDRAW aberto, cria um novo documento, no papel A3, você coloca aqui RGB, modo de cor 72, para fazer um arquivo para internet, para web. Se você quer fazer para impressão, se coloca CMYK, resolução 300 dpi, o modo de visualização, deixe em aprimorado. Mas como eu vou fazer para web, então eu vou deixar as configurações de arquivo para tela, que é o RGB 72 dpi. Clique aqui em modo aprimorado sempre, clique em ok. Vamos importar imagem, selecione a foto, clique em importar, clique dentro da folha, arraste e solte dentro da folha. Pega a ferramenta de corte, corta a imagem arrastando em volta dela aqui, dê dois cliques para confirmar o corte, pega a ferramenta de seleção, selecione a imagem para obter a largura dela. Aqui na barra de propriedades, você vai selecionar, vai copiar esse valor aqui, esse valor é a largura da imagem. Então você clica com o botão direito, copia. Clica aqui fora na área vazia para cancelar a seleção da imagem. Vem aqui em distância de deslocamento, seleciona aqui, clica com o botão direito, vai em colar. Você colou a largura da foto aqui na distância de deslocamento. Clica sob a foto agora, pressione o botão esquerdo do seu teclado para deslocar essa imagem, para a esquerda. Clica com o botão direito, vai em bloquear a foto. O que aconteceu aqui? Eu copiei a largura da foto e colei aqui na distância de deslocamento, que é 184. Sempre que eu selecionar essa foto e pressionar a seta do meu teclado, ela vai deslocar esse valor, para a esquerda ou para a direita. Essa caixa só vai aparecer quando eu cancelo a seleção de um objeto. Se tiver algum objeto selecionado, essa caixa não aparecerá. Você também pode determinar um valor e digitar ele aqui. Por exemplo, você pode digitar 200 milímetros ou 300 milímetros e vai deslocar o valor que você digitar aqui, quando você pressionar as setas direcionais do seu teclado. Eu espero que tenha ficado bem entendida essa parte, tá bom? Então, agora após fazer esse procedimento, você vai salvar o seu arquivo, vindo em arquivo, salvar como. E aí você vai dar um nome para o seu projeto. Eu vou criar uma pasta, onde eu vou salvar esse meu projeto e vou colocar o nome de aulas. E eu abro essa pasta e vou colocar o nome caricatura aqui no nome do desenho. Vou clicar aqui em salvar para deixar esse projeto salvo. Agora eu vou mudar as propriedades de contorno, dando dois cliques na opção caneta de contorno. Vou colocar a cor preto e a largura eu vou colocar aqui para a espessura mínima, tá? Vou colocar cantos arredondado. Vou marcar essa extremidade do centro aqui e vou colocar escala com objeto, ok? E vamos dar aqui um ok para prosseguir. Então, estando configuradas essas partes, vamos então começar a fazer o nosso desenho. Iremos fazer o desenho utilizando a ferramenta B-Splaining, que é esta ferramenta. Esta ferramenta é muito simples. Para desenhar com ela, basta eu dar um clique no ponto inicial onde eu quero começar o meu desenho. E aí eu vou dando outros cliques, ela vai fazendo curvas para nós. Se eu chegar em algum local que eu precisar fazer um canto, basta eu pressionar a tecla V e ele vai fazer um canto. Para fechar o canto, eu tenho que pressionar a tecla V para ele fazer canto, senão ele vai fazer redondo, tá? Para apagar um traço que eu errar, se eu fiz um traço aqui e eu errei, basta eu pressionar a tecla Backspace e vou apagando o traço para trás. Se eu der Ctrl Z, ele vai apagar o desenho todo, então não é bom dar Ctrl Z. Com essas instruções, vamos começar o nosso desenho. Pega a ferramenta Zoom e amplia o rosto. Agora pega a ferramenta B-Splaining e contorna todo o rosto, deixando de fora apenas a orelha. Clique dentro deste nó inicial aqui para finalizar o traço. Amplia o Zoom para as orelhas. Com a ferramenta, você vai dar um clique em cima desta linha onde você iniciou o desenho para traçar a orelha. Fecha o desenho clicando em cima da linha. Faça o mesmo processo para desenhar a outra orelha. Agora faça toda a parte de dentro do seu desenho. Começando, clique aqui em cima desta linha, próximo ao cabelo, para ir até a testa. Fecha aqui, cortando o cabelo e fecha em cima da linha que contorna a orelha. Dê dois cliques para finalizar. Amplia o Zoom e verifique se o desenho está fechado. Se o seu desenho estiver aberto desta maneira, você puxa e completa. Se estiver passando, você pega a ferramenta Forma, a ferramenta aqui, puxa pelo nó e coloca em cima. Todas as emendas devem ficar deste jeito aqui. Verifique todos os locais. Aqui na orelha, aqui. Uma vez que você conferiu e viu que está tudo certo, pega a ferramenta de seleção e seleciona tudo. Vem aqui na caneta de contorno e muda para 1 pixel. Vou colocar 2 pixels, porque 1 pixel não ficou bom. E agora vem o objeto e converta o contorno em objeto. Ok. Com o contorno em objeto, você vai pegar a ferramenta Forma, vai selecionar todos os nós e manda reduzir os nós. Agora você pode criar traços artísticos, puxando as extremidades dessas linhas, engrossando a parte da linha. Onde ela vai ficar aqui, nessa extremidade, você vai deixar ela mais estreitinha, só que tem que ficar fechada aqui. Não pode ficar aberto. E aqui você vai puxar ela e vai deixar ela mais, com os traços mais artísticos aqui. Seu desenho vai ficar desse jeito, tá? Elimina alguns nós para suavizar as curvas e acrescente outros nós. Então, esse nó aqui, eu dou dois cliques e elimino ele. E esse nó aqui também eu elimino. E assim a gente vai suavizando. Outra coisa que precisamos de fazer, que deveria ter feito antes, mas eu não fiz, é soldar esses elementos. Então, vamos soldar. Seleciona tudo assim. Vai na opção soldar aqui para unir. Pronto. Soldou. Esses elementos estão unidos. Então, esse traço artístico que eu fiz aqui na orelha, você pode estar fazendo em todo o seu desenho, para deixar o desenho mais charmoso. Por exemplo, aqui no queixo, eu tenho alguns nós. Então, eu vou pegar esse nó aqui, arrasto para baixo, fazendo o traço artístico. Eu vou puxando esse nó e assim você vai modelando o seu desenho para deixar o traço bem artístico e o desenho ficar mais interessante, mais profissional. É só ir puxando os nós e fazendo os ajustes com essas âncoras de controle que você tem aqui. Se for necessário, você elimina alguns nós e acrescenta outros nós em outros locais. Por exemplo, se eu precisar aqui, eu elimino esse nó aqui dando dois cliques em cima dele, para me ajudar na suavização da curva. E se precisar também, eu posso estar acrescentando nós em outros locais. Por exemplo, eu elimino esse nó aqui e acrescento um outro nó aqui primeiro. Primeiro eu acrescento aquele, depois eu elimino este. E assim a gente vai modelando para ter mais liberdade e maior controle com a curva. E aí Legenda Adriana Zanotto Agora, após determinar os traços, nós já vamos aproveitar e vamos pintar essa parte desse desenho. Então, para isso, eu vou pegar a ferramenta Preenchimento Inteligente, que é essa ferramenta que está aqui embaixo. Pego ela, venho aqui para especificar a cor. Vou capturar a cor aqui. Vou copiar o tom predominante da pele, pegar esse tom mais clarinho aqui. Em seguida, eu dou um clique e perceba que todo o rosto foi colorido com esta cor. Agora, eu vou pegar novamente aqui o conta-gotos da ferramenta Inteligente. Vamos capturar o tom agora do cabelo para estar pintando o cabelo. Basta dar um clique sobre o cabelo e todo o cabelo será pintado. Por isso, é importante que você siga bem a etapa anterior que eu ensinei, que é deixar toda essa parte aqui das emendas fechadas. Porque se o seu desenho estiver aberto, qualquer parte aqui, quando você for utilizar a ferramenta Preenchimento Inteligente, a tinta vai vazar e aí essa técnica não vai funcionar. Então, vamos pegar novamente a ferramenta e vamos pintar também a parte da orelha. Então, vou capturar esse mesmo tom daqui. Já clico, já pinto também as duas orelhas do meu personagem. Agora, eu vou vir aqui antes de continuar o desenho. Eu vou em arquivo. Vamos salvar como. Nós vamos aqui colocar o nome de caricatura. E agora, clica em salvar. Vá fazendo o desenho e sempre apertando o CTRL S ou clicando nesse botão para salvar cada etapa de sua arte. Assim, você não corre o risco de perder tudo. Vamos agora, então, continuar. Então, selecione todo esse desenho. Pressione a seta do teclado para a direita. Ele vai parar aqui dentro da sua folha de desenho. Vamos, então, prosseguir. Agora, com a mesma ferramenta, nós vamos fazer aqui as linhas de detalhes para compor, para marcar também a orelha. Marca também já as linhas do nariz. Aproveita e já faz também a boca. Desenhando, começando pela parte de fora. Faça a parte interna. Lembrando que você tem que clicar dentro desse nó inicial, dentro do nó, para fechar o desenho, senão ele não vai colorir. Agora, faça os dentes de baixo. Simplesmente contornando, sem fazer nenhum detalhe. Pega a ferramenta conta-gotas. Copia o tom branco do dente de baixo. Pinta ele. Remove o contorno. Para remover o contorno, você vai clicar com o botão direito do mouse nesse X acima da paleta de cores. Pega a ferramenta seleção. Clica com o botão direito do mouse sobre esse objeto. Vai em Power Clip dentro. E você vai clicar nessa parte central que você desenhou aqui, para fazer essa aparagem. Pega agora a mesma ferramenta. E vamos fazer, então, o dente de cima. Para facilitar, para eu visualizar o dente de cima aqui, esse dente aqui está me atrapalhando. Então, eu vou selecionar, vou entrar na edição do Power Clip. Vou selecioná-lo. E eu vou colocar o contorno de volta, clicando com o botão direito sobre a cor preta. E vou remover o contorno com o botão esquerdo nesse X aqui. E vamos voltar para a edição. Pronto. Agora, vamos desenhar o dente de cima. Também não faça detalhes. É apenas o contorno dos dentes. Ok. Agora, vamos fazer a gengibre aparando o dente. Vou começar por dentro aqui, que fica mais fácil para eu ter controle. Eu pego a ferramenta de seleção, pressiono a tecla Shift e vou clicar no dente. Vou na opção aparar. Pronto. Ela vai aparar a parte que era do dente ali para nós. Agora, eu vou pegar aqui a gengibre, eu vou selecionar a boca, que é essa parte aqui, e eu vou criar a intersecção. Selecionei, pressionei Shift, selecionei a gengibre, depois pressionei Shift e selecionei a boca. Eu fiz a intersecção. Agora, é só deletar a intersecção aqui. Vou deixar a intersecção lá e deletei o outro elemento. Agora, nós vamos pegar, vamos pintar. Pega a ferramenta, conta gotas, copie o branco do dente aqui e joga em cima para pintar o dente. Aí, agora, para revezar aqui e mudar por conta gotas, eu pressiono a tecla Shift, ele vai capturar a cor, e eu volto, então, a pintar as gengibras. Pega a tecla Shift, vou capturar a cor da boca, pinto a boca aqui, mas antes tem que pintar a parte interna, que é essa aqui. Eu vou capturar esse tom, jogo aqui dentro, pressiono Shift, capturo aqui, jogo aqui, tá? Então, agora, remova os contornos dos elementos de fora. Seleciona a boca, a parte externa aqui, vamos em objeto, vamos converter contorno em objeto. Antes, vamos mudar a espessura desse contorno. Então, vou selecionar somente a boca, tá? E vamos colocar a espessura para dois pixels, para ficar um pouco mais larga. Vamos em objeto, vamos converter contorno em objeto. Pega a ferramenta Forma, selecione todos os nós, mande reduzir os nós, e agora, você vai fazer aquele traço artístico, puxando somente um traço da boca aqui. Então, puxo para aumentar aqui e alargar. E aqui, eu pego essa alça de controle que está aqui, posso também já ir controlando. E faço o traço artístico na parte inferior dos lápis. Ok. Aqui em cima, não precisa mexer muito, aqui já está bem bacana, que aí fica melhor. Pronto. Então, já temos o desenho da parte externa da boca. Essas partes internas, a gente remove os contornos de tudo, tá bom? Então, agora, se ele só selecionar tudo assim, ó, esse traço ali não, né? É, vamos transformar esse traço aqui também em traço artístico. Todos os traços do nariz e das bocheças se seleciona. Você vai aqui em objeto, converte contorno em objeto. Depois, você vem, pega a ferramenta Forma, e você pega, seleciona todos os nós, manda reduzir a quantidade de nós clicando aqui. Tá? Agora, você pega os traços e vai transformá-los em traço artístico. Primeira coisa que eu faço, eu pego essa pontinha aqui, seleciono ela, ou arrasto ela até mais ou menos aqui, ó. Depois, eu deleto, dando dois cliques, eu já tenho um traço artístico ali. E esse aqui no centro, eu pego aqui e arrasto um pouquinho para fora, para aumentar a extremidade do traço aqui. Olha lá. Eu coloco, se eu quiser mais largo, eu coloco. Aqui, ó, eu acrescento um nó bem aqui, mais ou menos, e vou eliminar esse daqui. E aqui, eu pego, clico aqui, puxo essa âncora para ajustar aqui. Então, da mesma forma que eu fiz esse aqui, vamos utilizar para fazer esses outros aqui também, tá bom? Tá bom? Tchau. Pronto, após transformar todos os traços do seu desenho em traço artístico, como eu fiz aqui, ó, na orelha, no nariz, nas bochechas, então, nós vamos, então, começar a desenhar os olhos, tá? Então, vamos desenhar os olhos agora. Pega a ferramenta e desenha primeiro a parte externa. Desenha agora a parte branca. Faça esses detalhes aqui do canto dos olhos. Use o mesmo processo para desenhar o outro olho. Pega a ferramenta elipse. Faça um elipse menor aqui por dentro. Essa parte interna, essa é a pinta de preto, remove o contorno. Para remover o contorno, botão direito nesse X aqui, ó. Botão direito, tá? Faça uma elipse menor aqui, pinta de branco. Remove o contorno. Ah, essa outra menor ainda, pinta de branco. E remove o contorno, tá? Agora pega o conta-gotas aqui. Copia esse tom marrom dos olhos. Clica dentro dos olhos aqui. Seleciona essa elipse maior. Aperta o CTRL-D. Vai tirar a cópia dela. Você vai arrastar essa cópia. Vai remover o contorno dessa cópia, clicando com o botão direito do mouse no X da paleta de cores. Vai jogar essa cópia aqui dentro. Pressionando a tecla SHIFT e a tecla ALT, você vai diminuir. SHIFT e ALT, tá? Ao mesmo tempo. Pinta essa elipse. A elipse já está pintada, né? Com esse mesmo tom. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai dar dois cliques aqui, ó. Na edição de cor. Ok. Isso vai, ó. Clarear esse tom para criar um tom diferenciado daquele que já existe, ó. Ok. Dá um OK. Pronto. Você vai pegar essa ferramenta aqui, ó. A Base Plane e vai fazer um contorno aqui nesse elipse aqui, ó. Pronto. Vou pegar a ferramenta forma. Vou modelar um pouco essa forma aqui. Vou pegar o conta-gotas daqui. Vou copiar a mesma cor que está aqui e jogo aqui dentro. Remove o contorno. Vai na edição de cores aqui. Dá dois cliques. Afasta aqui a janela. E sobe para clarear, obtendo um terceiro tom de cores. A cor não está mudando porque o objeto não está selecionado. Pega a ferramenta seleção. Seleciona o objeto. Aqui está ele, tá? Vamos lá agora. Dá dois cliques. E sobe. E agora está mudando. Pronto. Vou criar um tom mais claro aí. Fazendo a iluminação para os olhos. Dá um OK. Pronto. Agora você vai selecionar esses olhos aqui. Seleciona essa parte maior que essa parte de fora. Vai lá em objeto. Vai converter contorno em objeto. Pronto. Agora esse aqui é um objeto, não mais um contorno. Vou pintar com esse marrom escuro aqui. E vou determinar que esse contorno aqui será um contorno marrom. Só que eu vou editar e deixar ele um pouquinho mais escuro. Dando dois cliques aqui. Eu vou puxar um pouquinho mais para o preto e deixar o marrom escuro. Vou dar um OK. Esse contorno aqui foi salvo aqui. Esse mesmo contorno nós vamos utilizar para contornar todos os elementos do rosto. Tá bom? Então agora você vai selecionar esse olho aqui. Você vai apertar CTRL D para tirar uma cópia. E essa cópia você vai jogar aqui para fazer o outro. Tá? E aqui esse aqui. Seleciona. Pega a ferramenta conta gotas primeiro. Pinta esse branco aqui. OK? Pressiona SHIFT para voltar para o conta gotas. Copia esse tom. Joga aqui. Pega a ferramenta de seleção. Seleciona esse detalhe. Vai aqui na paleta de cores. Procura um tom meio rosado aqui. Tipo salmão. Para você pintar essa parte interior. Remove o contorno. OK? Seleciona agora os olhos aqui. Clica com o botão direito do mouse. Em Power Clip dentro. Clica aqui nessa parte branca. Para jogar o olho lá dentro. Pega a ferramenta agora. Vamos fazer esse contorno aqui. Pronto. Agora seleciona essa parte de cima também. E você vai transformar isso aqui também. Em Objeto. Vai selecionar todos os nós. Manda reduzir. E aí você vai fazer o traço artístico também. Com esse objeto aqui de cima. Aí você repete o processo para fazer esse outro olho aqui. Pronto. Agora você vai desenhar essa parte aqui. Que é os cílios. Por cima do olho aqui. Faz o seguinte. Remove o contorno desses elementos aqui. Pronto. Pronto. Todo mundo sem contorno. Agora você pega e você faz. Aqui por cima. Pinta isso aqui com esse tom que você criou mais escuro. Vou escurecer ele um pouquinho mais ainda. Deixar ele mais próximo do preto. Mas não preto. É um marrom bem escuro. Remove o contorno dele. E só faça um pequeno ajuste com a ferramenta forma. E vai puxando essas alças de controle. Agora vamos copiar a base para a sobrancelha. Não é os fios da sobrancelha que vamos fazer. Vamos fazer apenas a base para depois, posteriormente, nós colocarmos os fios. Tá? Tá? Com o conta gota, você vai copiar a cor da sobrancelha. Vai pintar. E já remove o contorno. Aproveita e já vamos fazer também a base para a barba. Então, vamos começar primeiramente aqui por cima. Aqui a gente divide aqui no meio. Tá vendo? Passando em cima da boca. Selecione a barba e copia esse tom. Não. Selecione a barba e manda para lá. Para cima do desenho. Ok. Vai ficar assim. Agora você vai tirar a intersecção. Selecione a barba. Selecione a pele. E vai aqui em intersecção. Deleta a barba. E pega a intersecção que ficou aqui dentro. Essa intersecção, você vai pintar com o mesmo tom de pele. Que é esse tom da pele aqui. Pinta com o mesmo tom da pele. Em seguida, você pressiona a tecla Ctrl. E vai em 60% de preto. E vai dando leves cliques. Até que a barba apareça mais ou menos assim. Só para fazer a marcação do que será ela. Este mesmo processo, nós vamos utilizar também para as sobrancelhas. Agora, nós vamos selecionar todos os elementos do rosto que estão aqui. E vamos mandar para lá. Lembrando que o contorno do rosto, você vai pintar com marrom escuro. Que é esse marrom aqui. As partes externas. As partes de dentro. Que são olhos. Essas partes aqui da orelha dos olhos. Essas partes você vai pintar com marrom claro. Que é esse primeiro marrom que nós criamos. Somente os contornos. Na boca, não pinta. Então, eu seleciono. Pinto com esse marrom mais claro que essas partes aqui. Esse tom mais avermelhado aqui. Esse tom meio avermelhado. Aí você vai pressionar o teclado. E envia tudo aqui para cima. Onde será o rosto. O dente, você remove o contorno. A gengiva também. Todas as partes internas da boca. Você deve remover o contorno. Deixa o contorno somente na parte exterior. Agora, seleciona todos os objetos. E envia todos para cima do seu desenho. Ok. Nesse momento, nós temos isso aqui. Agora, falta fazer os detalhes de cabelo e de sombra do desenho. Então, nós vamos parar essa aula por aqui. E na próxima videoaula, nós faremos, então, a sombra do rosto. E faremos também os detalhes do cabelo. Ok? Então, se você não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade. Inscreva-se aí agora. Ative o sininho receber notificações para você ser avisado quando eu postar o próximo vídeo. E dê um like no vídeo aí para dizer que você está gostando do conteúdo. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima.